Desde segunda-feira Que eu fiquei noiva do Juvena Não frequento mais a gafieira Fico a noite inteira pra nós dois noivar Desde segunda-feira Que eu fiquei noiva do Juvena Não frequento mais a gafieira Fico a noite inteira pra nós dois noivar Meu nego toca tuba E é bem surdo pra danar Mas vai com um beijo E tudo que me interessa não é dois casar Se tá com um beijo nele Tenho até a impressão Que tô num restaurante Florando um bico de filé Desde segunda-feira Que eu fiquei noiva do Juvena Não frequento mais a gafieira Fico a noite inteira pra nós dois noivar Desde segunda-feira Que eu fiquei noiva do Juvena Não frequento mais a gafieira Fico a noite inteira pra nós dois noivar Meu nego toca tuba E é bem surdo pra danar Mas vai com um beijo E tudo que me interessa não é dois casar Se tá com um beijo nele Tenho até a impressão Que tô num restaurante Florando um bico de filé Tem segunda-feira Que eu fiquei noiva do Juvena Não frequento mais a gafieira Fico a noite inteira pra nós dois noivar Tem segunda-feira Que eu fiquei noiva do Juvena Não frequento mais a gafieira Fico a noite inteira pra nós dois noivar Meu nego toca tuba E é bem surdo pra danar Mas vai com um beijo E tudo que me interessa não é dois casar Se tá com um beijo nele Tenho até a impressão Que tô num restaurante Florando um bico de filé Minhão Que tô num restaurante Florando um bico de filé Minhão